O jogo Microvilões em Ação é voltado para questões de saúde, contemplando os agentes microbianos causadores de doenças e aspectos relacionados com a transmissão e prevenção de inúmeras doenças que podem acometer humanos. O jogo pode ser aplicado com estudantes do ensino fundamental e médio e é uma boa ferramenta porque, em geral, os alunos não costumam gostar muito desse assunto. Os micro-organismos patogênicos apresentados foram selecionados pela sua importância no contexto da saúde pública brasileira. O jogo possibilita ao professor trabalhar noções de higiene, saneamento, poluição, vacinas, infecção hospitalar, saúde, infecções sexualmente transmissíveis e mecanismos de defesa do organismo, além de sensibilizar os estudantes sobre a importância do exercício da cidadania para a prevenção de epidemias e conservação do ambiente. Existem três modos de jogar, mas aqui vamos explicar apenas o modo vilão. No jogo, há dois tipos de cartas. 84 cartas grandes, como essa aqui, utilizadas no modo de jogo ação, 84 cartas pequenas, utilizadas no modo de jogo vilão e cada doença com seu agente, e uma carta pequena micro-vilão utilizada nos jogos com cartas pequenas. O jogo exige certa preparação. No modo vilão, como eu disse, usaremos as cartas pequenas. O quarteto de cartas correspondente a determinada doença tem quatro tipos de cartas. Doença, agente causador, transmissão e prevenção. Na margem inferior da carta está a letra de conexão e uma dica daquele quarteto. Os alunos devem escolher entre as 21 possibilidades as doenças que serão usadas no jogo e retiradas de mais cartas do jogo. Escrever num pedaço de papel, várias vezes, as letras da palavra vilões. O número ideal de jogadores varia de 3 a 21. A dinâmica do jogo é a seguinte. Uma pessoa embaralha as cartas dos quartetos escolhidos e distribui quatro cartas para cada jogador. Cada jogador analisa suas cartas sem mostrar para os demais e tenta formar um quarteto. Ele também deve escolher uma carta para passar para a pessoa que está à sua direita. Todos devem passar a carta ao mesmo tempo em cada rodada. Quem fizer um quarteto deve silenciosamente baixar as cartas sobre a mesa. A rodada termina apenas quando todos os jogadores formarem seus quartetos. Depois que todos baixarem, é preciso conferir os quartetos. Se o quarteto estiver correto, a pessoa ganha uma letra da palavra vilões. O primeiro a baixar o quarteto não ganha nenhuma letra. Se o quarteto estiver errado, a pessoa ganha duas letras da palavra vilões. Perde o jogo quem completar primeiro a palavra vilões e ganha aquele que tiver menos letras da palavra vilões. Para o ensino fundamental, o jogo é bom para o momento do currículo de identificação das características de vírus e bactérias e das principais patologias que eles provocam em humanos. Já para o ensino médio, o jogo contempla o assunto de saúde individual e coletiva. No site do Genoma USP estão disponíveis os PDFs para impressão dos jogos microvilões, cara a cara e dos baralhos. Esperamos que tenham gostado dessas sugestões de atividades. Até a próxima!